Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar a nossa aula sobre a gestão democrática, a Lei 7.040 de 1998. Hoje nós vamos trabalhar o título número 4. O título número 4 é aquele que vai conceder à escola a autonomia da gestão pedagógica. A autonomia da gestão pedagógica, nós já vimos nos capítulos anteriores, que a escola tem autonomia administrativa, nós já vimos autonomia administrativa, autonomia financeira e agora autonomia pedagógica para fazer cumprir a missão da escola no contexto da gestão democrática instituída pela Lei 7.040. Nesse sentido, vamos lá, o artigo 51, o artigo da boa ideia. A autonomia da gestão pedagógica das unidades escolares objetiva a efetivação da intencionalidade da escola mediante um compromisso definido coletivamente. Professor, qual que é esse compromisso definido coletivamente? Vai ser aquele previsto no artigo 52, mas nós já sabemos que aquele projeto político-pedagógico e o plano de desenvolvimento estratégico escolar, o PDE, que são os documentos aí que têm uma intenção coletiva pedagógica da escola. Professor, por que isso? Você já pensou se não fosse descentralizada a gestão pedagógica, se a escola não tivesse essa autonomia, se houvesse tudo no órgão central? Cara, ficaria muito difícil a execução, acompanhamento, monitoramento disso. Então, por isso que o legislador, sabiamente, na implementação da gestão democrática, também concedeu às unidades escolares a autonomia pedagógica na gestão. A autonomia da gestão das unidades escolares será assegurada pela definição no plano de desenvolvimento estratégico de escola, PDE, e de propostas pedagógicas específicas do projeto político-pedagógico. Ou seja, esses dois artigos são artigos suficientes que garantem à comunidade escolar, à escola, a sua autonomia da gestão pedagógica. Bacana? Professor, só isso, só isso, aula bastante curta, mas uma aula muito importante, que aí nós estamos fechando. Autonomia, olha só, autonomia administrativa. Vimos lá o conselho, vimos o conselho fiscal, vimos o conselho deliberativo da comunidade escolar, nós vimos o diretor escolar, ou seja, autonomia administrativa da escola, autonomia financeira e agora a gestão pedagógica da escola. Vamos lá. Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. Com certeza, a ignorância é muito mais cara ainda. Está certo, meus amigos? Forte abraço, fiquem com Deus. Fui, tchau.